Música Fala Fala Beleza Zé, vamos ver que sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Digimon, Digitais, Digimon são campeões E bom galerinha, eu queria agradecer a todo mundo pelo feedback que vocês têm dado, muito obrigado, beleza? Se você gosta da série e quer que a série continue, por favor não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like, seu favorito, beleza? Bom, eu chamei aqui o Poker e o E me ajudaram a pegar essas carnes aqui, a gente ficou matando muita coisa, mano A gente ficou matando muita coisa mesmo, vai, arrebenta ele, boa A gente ficou aqui matando vaca, porco, essa carne aqui acho que é de vaca, né, não sei Ah, acho que é de vaca, e a gente matou pra caramba, e a gente tá com três, quase três packs de carne Vamos então mudar pro nosso bichinho aqui que é o Bomberman Animal Digimon, que é o nosso Digimon que a gente pegou no último episódio, né Que se você não conferiu, confere aí embaixo, beleza? Clicando no botão aí E vamos lá, então, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá dar algumas carinhas pra ele, então, vamos lá Vamos ver se ele evolui Se ele digi-evolui, na verdade, né Ai, arrebenta ele, boa, 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 boa Nossa, eu dei 30 já, ele não vai evoluir, não? Não vai digi-evoluir? Ixi Ah, mano, ele deve estar mó forte, vou pôr ele pra me seguir, vai, me siga Siga meus bons, vai Beleza, então, ele não vai digi-evoluir, então o que eu vou fazer, galerinha? Eita, dá uma travada, travadinha, travadinha, travadinha Eu vou achar que... Eita, nossa senhora, que lagada é essa que tá dando? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Alguém me achar, acorde, alguém me ajuda Ele é meu esse Pokémon aqui? Eu acho que é, eu acho que ele virou um ovo e voltou a ser meu, mano, na moral Nossa, tá dando uma lagada monstra aqui, velho Eu vou sair desse bioma aqui, que tá lagando monstruosamente Nossa, eu queria ser Digimon depois, ó Nossa, ele é mó bonito, né, mano? Arma de Digimon, ele já evolui pra esse, certeza Então, tá, eu tinha que estudar certinho o mod, mano E ver que cada Pokémon... Cada Pokémon, não Não fala Pokémon, Wolf Não fala Pokémon, Wolf Não fala Pokémon Senão a galera vai ficar brava com você, Wolf Vai ficar brava Ó, tem um templo, ele já foi naquele templo, né? Pior, 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 pior Tá, vamos continuar aqui, então Que eu preciso achar um lugar meio que pra fazer o nosso... Pra fazer nossas coisas, né? Tipo, eu tô muito no mesmo lugar Nossa, aquele ali é bonito, hein, mano? Olha Esse daqui é bonito, hein, mano? Como que é o nome dele? Gromo Nossa, que da hora, velho Que da hora E, galerinha... Nossa, olha... Olha isso, mano, no passinho Olha isso, mano, no passinho, mano Black Gromo Nossa, mano, ele é sinistro, hein, mano? Ele é sinistro Imagina ele na festinha, mano Ele deve ser sinistrão, mano Ele deve ser sinistrão Beleza Ah, ele tem um negócio de look block Vou quebrar aquele negócio de look block ali Porque eu sou desses Sou desses Sou desses e quebro mesmo Não gostou? Peita eu Peita eu Peita eu Peita eu Peita eu Um ovo de dragão Não quero Um Ender Dragon Não quero, não Tá, beleza, então Então vamos continuar aqui Ver se a gente acha aqui Algum lugar bom pra gente fazer Nossa casinha, né, mano? Que acho que vai ser meio complicado Vai ser meio complicado Vai ser meio complicado Achar um lugar daorinha aqui Porque eu preciso Achar uma casinha Pra gente fazer Todas as nossas coisinhas, galera Tipo, deixar Todas as nossas coisinhas Todos os nossos Digimons Ali Uma floresta Ótimo, 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 ótimo Só que eu quero De outro bioma Ó, quero aquele bioma ali Opa, só que Que eu não abri Por que eu não abri? Opa, mesa de encantamento Ótimo Ótimo, ótimo Nossa, tô com um monte de flor na mão Nossa, credo Coisa ruim Beleza Beleza, achamos um outro tipo de bioma aqui Que eu acho que vai ser muito bom pra gente Calma, calma Vamos começar então a fazer Vamos começar a fazer então, ó O que que eu vou fazer então? Eu vou... Olha, qual que é esse daqui? Nossa, eu lembro esse do desenho, mano Como que é o nome dele? Angemon Eu lembro, mano Ele era sinistro, mano Ele era do molequinho loiro, né, mano Ele era daquele molequinho loiro Ele é sinistrão, mano Nossa Ele é o sinistrão Certeza, mano Beleza, então Vamos pôr aqui uma crafting table Vamos aqui pegar Vamos fazer aqui um machadinho Que vai ser importante pra zoantos E também vamos fazer aqui, ó Um baúzinho Beleza, ótimo Aí vamos guardar o que a gente não vai utilizar no momento aqui, mano Guardar tudo aqui Guarda, guarda, guarda Guarda, 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 guarda Que eu vou pegar bastante árvore Porque a gente tem que começar a fazer a nossa casinha, né, galera? Porque nenhuma casinha decente a gente tem Nenhuma casinha decente nós temos Nenhuma casinha decente Fica aí, Bombarman Fica aí, Bombarman Vou te matar de bom era porque eu sou desses Sou desses Sou desses Beleza Mais árvore Beleza, 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 beleza Vamos lá, vamos lá Quebra tudo Quebra tudo Rebenta com tudo Senta a bica em todo mundo Senta a bica em todo mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quebra, 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 quebra Uou, beleza Beleza, 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 beleza Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Opa, beleza Nossa senhora, tô arrebentando Com todas as árvores Sou bom nesse negócio, sou bom Tô zoando, cara, não tá fazendo nada, só tá segurando um botão, tá ligado Beleza, tá bom já, acho que tá bom Beleza Vamos marcar aqui, então Aqui Mano, para de me seguir, por favor Ô meu Deus do céu, viu Isso, fica aí Aqui Beleza E a Aqui, beleza Vamos começar a construir aqui, então Aqui, sim Ótimo 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 Eu queria um Digimon novo, mano Eu queria, sei lá, mano Eu queria saber o que todos comem, tá ligado Tipo, o que eles aceitam para virar seu, sabe Eu queria saber, mano Eu queria muito saber, mano Isso aqui é meio complicado, né Mano, é meio complicado Galerinha, eu preciso contar com o apoio de vocês aí Porque, mano Eu realmente não sei o que cada Digimon come, tá ligado Para virar seu Então quem souber, mano E poder deixar aí nos comentários Vai ajudar demais Sério Igual aquele ali, ó O que que o Digimon come, por exemplo O que que ele vira seu, sabe Como que ele vira seu Se alguém souber, mano Pode deixar aí nos comentários Que, mano Vai ser muito importante mesmo Eu, se eu não me engano Acho que ele come fruta, mano Se eu não me engano Ele, ele, ele deve ser Não, é herbívoro, né Deve ser herbívoro Provavelmente, né Provavelmente, mentemente, mentemente Beleza Vamos quebrar aqui Quebra aqui também Beleza Ótimo Beleza Acho que Nossa, que fome que eu tô Vamos ver se ele aceita um pedaço de carne Nesse novo Digimon aqui Vamos lá Ixi, não aceita Ixi, você não aceita não, filho Ixi, o que que você come, então, filhão Eu não sei, não Você não come carne Não come fruta O que que você come? Dedo? Você eschipa o dedo de manhã? O que que você faz? O que que você faz, filhão? Não sei, não Calma, que aqui ficou errado Que... Ótimo Ô, meu Deus do céu Eu odeio construir por causa disso Mano, os blocos sempre ficam errados comigo Tu, 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 tu Ah, mano, já acabou o bloco? Ah, mano, vou ter que pegar mais coisa Meu Deus do céu, vai demorar um monte pra mim fazer essa casinha, sério Vai demorar um monte pra mim fazer essa casinha Sério mesmo Vai demorar muito, velho Meu Deus do céu Mas tudo bem, né Eu supero, né Eu supero Eu supero Olha, mano O que que isso tem aqui? Parece um porquinho, mano Um salamão É o salame Eu queria aquele de gelo, mano Eu não lembro o nome dele É um de gelo Precisa ver se tem um bioma de gelo, tá ligado? Provavelmente Ou você pega um agumão pra mim? Vira meu Vira meu Ah, quem tá me arrebentando? Arrebenta ele, vai Vai, agumão Vai, agumão Sai, só porque eu peguei o seu agumão de vocês Só porque eu peguei o agumão de vocês Isso, arrebenta, agumão Boa, agumão Destruiu, mano Destruiu Até merece umas carnes, mano Até merece umas carnes Ah, mano Por que que ele virou essa merdinha, mano? Por que eu tenho dois dele agora? Vai, arrebenta Dá chute na cara dele, vai Beleza Eu tenho mais um pack de carne aqui Vamos ver se esse daqui aceita, mano Vamos ver se esse daqui aceita Será que ele vai aceitar? Não aceita? Ah, desisto de vocês também, então Mas aí, galerinha Esse daí foi o nosso quarto episódio Então eu espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Não esquece de se inscrever no canal Clicando no botão de inscrever-se aí embaixo E de deixar aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então é isso aí, galera Tivemos um vídeo aí no canal hoje Vamos ser mais dois Então fiquem ligados aí E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau